Pra que o manto negro A noite de angústia não me afavore Pra que a solidão não me devore Diga-me, meu pai, que devo fazer? Assim como é impossível ficar sem você Farei o impossível pra não te perder Te darei meu fundo, te darei meu céu Te darei meu ser Farei muito mais que tudo isso pra tu Sem medir cansaço O que eu não consigo é te esquecer Assim como é impossível Ficar sem você Farei o impossível pra não te perder Te darei meu fundo, te darei meu céu Te darei meu ser Farei muito mais que tudo isso Pra ter em meus braços Sem medir esforço Sem medir cansaço O que eu não consigo é te esquecer O que eu não consigo é te esquecer Meu bem Vamos esta noite Vou pensar as noites Que passamos ausente Meu bem O aconchego dos seus braços Vamos fazer esta noite Uma noite diferente Deixe que o frio lá fora Chegue a zero grau Porque aqui dentro é calor total Aquecendo dois corpos com sede de amar Esta noite será entre todas A paz diferente Mesmo que amanhã Cobre caro da gente Cada doce momento Que a gente passa Que a gente passa Desde que o fio lá fora chega a ser o grau, porque aqui dentro é calor total, aquecendo os nossos corpos com o jeito de amar. Esta noite será entre todas a mais diferente, mesmo que o amanhã abre claro da gente, cada doce momento a gente passa. A CIDADE NO BRASIL Pedaço de ponto, perdido num canto, da cabeça, da penteadeira, você é motivo de amar no canto, que enrole meu rosto em noites inteiras. Pedaço de ponto, se eu adivinhasse, que eu revirar as coisas, te encontraria. Em nada tocava, se isso não bastasse, até desse quarto me ausentaria. Só uma cicatriz me achava de tudo, pois pensei que tudo tivesse dado um fim. Vou recordar a imagem de alguém, que tornou-se também um pedaço de mim. Pedaço de ponto, vencendo arrasado, ao te verem sim. Pedaço de ponto, vencendo arrasado, ao te verem sim. Pedaço de ponto, vencendo arrasado, ao te verem sim. Pedaço de ponto, vencendo arrasado, ao te verem sim. Amém. Não sei, não tenho direito De se envolver com a minha vida Há muito tempo o nosso amor morreu Por que continuar assim? É obsessão, este meu coração Já te esqueceu Te esqueceu Há muito tempo o nosso amor morreu Foi muito bom o tempo que durou Não adianta lamentar se terminou O que existe do calor do nosso amor Somente cinzas Não adianta Já não resta nada Somente cinzas e chamas apagadas Não adianta Já não resta nada Somente cinzas e chamas apagadas Eu sei, não tenho direito De se envolver com a minha vida Há muito tempo o nosso amor morreu Por que continuar assim? É obsessão, este meu coração Já te esqueceu Te esqueceu Te esqueceu Há muito tempo o nosso amor morreu Foi muito bom Foi muito bom o tempo que durou Não adianta lamentar se terminou O que existe do calor do nosso amor O que existe do calor do nosso amor Somente cinzas Não adianta Não adianta Não adianta Já não resta nada Somente cinzas e chamas apagadas Não adianta Já não resta nada Somente cinzas e chamas apagadas Já não resta nada Depois que terminamos Aquela briga inútil Com sua bagagem Com uma estação Ela seguiu E eu muito nervoso Não lhe pedi que ficasse E a sua raiva Era tão cruel Que nem se despediu Por mais algumas horas Eu fiquei zancado Mas me doutia E a solidão Chegou pra valer E na sombra da noite O arrependimento Invadiu minha mente Que não me deixou Atornecer O amor se vai O amor se vai O amor do bem É uma frase real Que transmite esperanças Menos para mim Porque me entreguei Todo esse amor Eu sem ela em meus braços Me vejo trilhando O caminho do fim O caminho do fim Encontrar alguém Encontrar alguém Que possa preencher Os meus requisitos Do amor antigo Com a mesma estrutura Com a mesma estrutura E a mesma feição E o mesmo chego de amar Para amenizar Para amenizar O meu cruel castigo Daria tudo agora Daria tudo agora Até a minha vida Para reencontrar Para reencontrar A felicidade A felicidade Que eu joguei fora E jamais deixei Que o desentendimento Que o desentendimento Não passa a destruir Como destruir Minha paz de outrora O amor se vai Logo outro vem É uma frase real Que transmite esperança Menos para mim Porque me entreguei Todo esse amor E sem ela em meus braços Me vejo trilhando Do fim Do fim Se eu lembrar Se eu lembrar De você E doer No meu coração Não vou tentar Te esquecer Me entrego A dor A paixão Se eu tiver Não consigo Por que você Brincou demais Comigo Te esquecer Talvez não consigo Por que você Brincou demais Comigo Se eu lembrar De você Se eu lembrar Tentar te esquecer Me entrego Me entrego A dor A paixão Se eu Se eu Se eu Te quero De você Te esquecer Por que você Brincou demais Comigo Esquecer Talvez não consigo Por que você Brincou demais Comigo Te esquecer Talvez não consigo Esquecer O Mestre O Mestre Onde anda eu não sei Pare essa construção Não ponha porte nem janela Eu prefiro a solidão Do que morar aqui sem ela Pare esta construção Não ponha porte nem janela Eu prefiro a solidão Do que morar aqui sem ela Mestre de obra nessa casa E a moral Ou a pessoa que na vida eu tanto amei Desiludida sem saber meus pensamentos Partiu pra longe Onde anda eu não sei Pare essa construção Não ponha porta e nem janela Eu prefiro a solidão Do que morar aqui sem ela Pare essa construção Não ponha porta e nem janela Eu prefiro a solidão Do que morar aqui sem ela Pare essa construção Não ponha porta e nem janela Eu prefiro a solidão Do que morar aqui sem ela Você escreve pro rádio Pedindo a música minha Eu pareci pro discotecário Até perfuma suas cartinhas Suas cartas apaixonadas Faz meu ciúme crescer Pois a música que você pede Eu fiz pensando em você Quem me dera ser O radialista Seu amado Para receber suas cartas E quem sabe ser seu namorado Medina que escreve pro rádio Você me machuca Não revela o seu nome cantando Porque me preocupa Às vezes mesmo dormindo Seu nome eu chamo Se você soubesse o quanto te amo Seu nome é um dia Seu nome é um dia Seu nome é um dia Quem me dera ser Quem me dera ser O radialista Seu amado Para receber suas cartas E quem sabe ser seu namorado Medina que escreve pro rádio Você me machuca Não revela o seu nome Não revela o seu nome cantando Porque me preocupa Às vezes mesmo dormindo Seu nome eu chamo Ah, se você soubesse o quanto te amo Ah, se você soubesse o quanto te amo Das águas mansas Doar água e a criança Meio bem a doce lembrança A ilha do Bananal De onde parte chorando Naquela manhã serela Deixando a índia morena Nos soluços é igual Índia bela flor da ilha Para sempre te lembrar O teu sorriso encantador Teus cabelos cor da noite Teu rosto cor de caqui O teu corpo de sereia Destes versos descrevi Transformei nessa canção E gravei no coração Pra não esquecer de ti Bele, estarei voltando No mar que o desligado Dentro das águas aumentando Quanto a ânsia de te rever Ao chegar em tua alveia Encontrar-te sordante Em seus lábios novamente Te beijar e adormecer Vinde a bela flor da ilha Para sempre te lembrar Do teu sorriso encantador Teus cabelos cor da noite Teu rosto cor de caqui O teu corpo de sereia O teu corpo de sereia Desperso descrevi Transformei nessa canção E gravei no coração Pra não esquecer de ti Todos tem um só destino Segue as leis da profissão Tu é um cowboy da cela Conhecido por peão Um outro cowboy do asfalto Rebebeu o caminhão O terceiro também é Tinete de corações Sou eu o cowboy do rádio Cavalgando nas canções Ajeita a cela Segure o salto Confere a carga E pé do asfalto E lá vou eu Já vamos nós Calvoi do rádio Com nossa voz E lá vou eu Já vamos nós Calvoi do rádio Com nossa voz Alô Peões e jinetes Caminhoneiros E radialistas De todo o Brasil Um abraço Do Leão E do Leônidas Todos tem um só destino Segue as leis da profissão Tu é um cowboy da cela Conhecido por peão O outro cowboy do asfalto Que vive no caminhão O terceiro também é Tinete de corações Sou eu o cowboy do rádio Cavalgando nas canções Ajeita a cela Ajeita a cela Segure o salto Confere a carga E pé do asfalto E lá vou eu Já vamos nós Calvoi do rádio Com nossa voz E lá vou eu Já vamos nós Calvoi do rádio Com nossa voz E lá vou eu Já vamos nós Calvoi do rádio Com nossa voz Se inscreva no canal Toda vez que você liga Eu fico assim, desse jeito É uma dor que fere a alma Um fogo que queima o peito Toda vez que você liga É só prejudicar de mim Mesmo assim peço que ligue Por favor me fale assim Como é gostoso amor Esse seu jeito de amar Me faz de tudo esquecer Você só me dá prazer E pra sempre irei te amar Como é gostoso amor Esse seu jeito de amar Me faz de tudo esquecer Você só me dá prazer E pra sempre irei te amar E prazer E prazer E prazer Toda vez que você liga É só prejudicar de mim Mesmo assim Mesmo assim peço que ligue Por favor me fale assim Como é gostoso amor Como é gostoso amor Esse seu jeito de amar Esse seu jeito de amar Me faz de tudo esquecer Você só me dá prazer E pra sempre irei te amar Eu sei o que me acontece Não tem nenhuma explicação Pode ser que eu estou sonhando Com essa nova ilusão Com essa nova ilusão O seu jeito de menina O seu corpo de mulher Pintou de novo essa paixão E agora aguenta coração E seja o que Deus quiser Agora liga Vê se liga e não desliga Pegue esta onda Sintoniza esta emoção Se tá legal Pegue o astral Jogue pra cima Fazer amor Vamos poder neste verão Agora liga Vê se liga e não desliga Pegue esta onda Sintoniza esta emoção Se tá legal Pegue o astral Jogue pra cima Fazer amor Vamos poder neste verão Não sei o que me acontece Não sei o que me acontece Não tem nenhuma explicação Pode ser que eu estou sonhando Com essa nova ilusão O seu jeito de menina O seu corpo de mulher O seu corpo de mulher O seu corpo de mulher Pintou de novo esta paixão E agora a coração E seja o que Deus quiser Agora liga Vê se liga e não desliga Pegue esta onda Sintoniza esta emoção Se tá legal Pegue o astral Jogue pra cima Fazer amor Vamos poder neste verão Agora liga Vê se liga e não desliga Pegue esta onda Sintoniza esta emoção Se tá legal Pegue o astral Jogue pra cima Fazer amor Vamos poder neste verão Agora liga Vê se liga e não desliga